Ela vai voltar, vai chegar E se demorar, I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh, baby, I wanna be yours tonight Sem botão no tempo, no topo, no chão E cada escada, caminhada, pé de caminhão Seu horário não quer cedo, aonde vou Quando escondo a minha olheira é pra colher amor Sala sem ela Tem janela, inclino em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais Ela vem em minha direção Sala sem ela Tem janela, inclino em cerca de atenção Ela vem e ninguém mais bela Vem em minha direção Sem botão no tempo, no chão